Asma, Fabrícia, hoje é dia do meu amigo de infância Sávio Neves, um dos maiores empresários do Rio de Janeiro, vai falar sobre o futuro da cidade, os empreendimentos que ele já fez, vai fazer, estava lendo aqui sobre ele, pô cara, é o bicho, Fábio Roberto, esperar ele aqui entrar, deixa eu botar aqui no zap para ele, estou no ar, minha mãe entrou aí, Fábio Roberto Flores, esperar nosso convidado aparecer, para convidar ele aqui para fazer parte da nossa live, Luciano, eita, só que já quiser trocando alguma informação, já pode ir falando aí, Marluce Magalhães, eita, entrou alguém que não tem o nome, Elz, só é os polaco, Luciano, ah Luciano, e aí, saudades dos nossos eventos amigo, pois é, eu também, mas já já isso vai se resolver, se Deus quiser, ele é mineiro de onde? o Sávio, pois é, eu acho que ele é da terra do Tancredo, né, que ele é Sávio Neves, ele é primo do Tancredo, sobrinho, sobrinho neto, sei lá, vamos perguntar para ele, na hora que ele aparecer aqui, a gente bota ele no ar, entra a criatura, a menos que ele seja um desses nomes aqui, eu não estou identificando, mas acho que não, Andréia, boa noite, Fabrícia, fisioterapia, meu, esse é o conterrâneo, então, sabe você esse, é, 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 Elz, eu tenho que saber, senão não tem como identificar, me bota no ar, bota, Alexandre, como é que eu vou saber que é você esse símbolo aqui? Bom, eu vou convidar você, então, beleza, chamei aí, só você, me avisa, cara, entrei por outra conta aqui, porra, e aí? E aí, cara, grande, e aí, como é que você está, acabou de te ver, bom de te ver, trabalhando aqui sobre, sobre você, seus, suas aventuras pela cidade do Rio de Janeiro, como é que você está, cara, de janeiro para cá? Alexandre, primeiro, né, tua turma aí, teus seguidores, te dar um grande abraço, querido amigo, irmão, a gente foi criado junto, amigos de muitos anos, né, não vamos revelar que a idade, mas muitos anos juntos, né, amizade de família e é uma alegria estar aqui com você, com a tua turma aí, com os teus seguidores todos. Você muito me honra, viu, quando você me convida, eu falei, vou convidar o Sávio, vai que ele aceita, caramba, bicho, estou até... A honra é minha, a honra é minha. Pô, você me deixou nervoso, eu fiz essa entrevista já há 20, mas você me deixou nervoso hoje, cara, hoje eu estou ansioso. Que bom, que alegria, que alegria também. É um papo diferente, primeiro, é um papo de amigo, né, é um papo muito íntimo nosso, de amizade, enfim, de muita parceria, e segundo, é um assunto diferente, porque, ao mesmo tempo, que tem a ver comigo, que tem a ver com o turismo, entretenimento, eventos, né, dentro desse momento estranho que a gente está vivendo, né. Pois é, exatamente. Eu convidei aqui, ela está vendo lá o horário que ela posta, a Renata Cachalo Branco, filha da Rosa Maria, que tem aquele must go, é um blog de turismo, sabe quem é a Renata? Sei quem é a Renata. Então, eu convidei ela também para participar, falou que vai ver para semana que vem, tomara que ela consiga. Vai ser um homem de papo também. Exatamente. E aí, cara, nós encontramos em janeiro, de lá para cá. Me conta aí, cara, eu estava lendo você aqui, antes da gente, deixa eu ter certeza das coisas do Sábio, para não falar besteira na hora, ou de menos. Mas você é muito demais. Porra, gente, o cara aqui, ele é o dono do trem do Corcovado, ele é o dono do Aquarrio, ele é o dono da Roda Gigante, será o dono do trem de Santa Tereza, é isso mesmo, cara? Não, Santa Tereza é do Estado, do governo do Estado, e eles vão privatizar, a operação vai ser privatizada, e nós estamos conversando com um grupo de investidores para também operar o bondinho de Santa Tereza, que é um patrimônio do Rio, que está abandonado, que está largado, até porque o Estado não tem competência, não tem vocação de operar um trem, um bonde, no caso, ali, uma operação ferroviária. Então, já teve milhões de problemas, teve um acidente gravíssimo lá. Mas eu sou um dos candidatos, na verdade, uma licitação pública, quando acontecer, não sei quando vai ser, e o trem do Corcovado, nós temos interesse em operar aquilo. O que nós estamos fazendo agora é participar da licitação da operação do trenzinho de Miguel Pereira. Ah, eu liza, meu. Que funcionou durante muito tempo, esse está bem avançado, nós estamos fazendo isso na sociedade com o dono da Universidade de Medicina de Vassouras, e a gente vai operar isso em conjunto, lá em Miguel Pereira, e um parque, junto com o parque dos dinossauros, um mega parque, um milhão e quatrocentos mil hectares, vai ser um negócio monstruoso, maravilhoso. Um grande parque também, tipo um parque temático de dinossauros e tal. Essa é a grande novidade. Mas, na verdade, Alexandre, esse é o meu caminho, meu ramo, minha vocação é o turismo. Muitas pessoas me chamam para outros negócios, que eu acho que tem até viabilidade, que tem uma grande oportunidade de negócio, mas eu nem entro, porque não é a minha praia, eu não conheço, não sei. Turismo eu conheço bem, e sei que agora está com um problemão, porque foi o primeiro a entrar no buraco e o último que vai sair, né? DJ? Também. Festa? Também. Falou em aglomeração, me envolve. Mas agora tem um protocolo, vou até te mandar um protocolo, para festas, eventos, shows, você faz muito aniversário, casamento, festa, enfim, de tudo quanto é jeito que você faz, Copa do Mundo, Olimpíada, qualquer tipo de evento que você faz, também tem muita aglomeração, tem muito público, privado ou público, e existe um protocolo que já está acontecendo no mundo inteiro, que tem um cuidado, o chamado safe clean, que tem um cuidado de proteger e garantir a segurança das pessoas, do público e quem estiver trabalhando também. E eu acho que vai resolver bem nessa primeira fase do distensionamento, da reabertura. Eu acho que você vai se beneficiar com isso. É um protocolo de operação, nada que seja assim de um outro mundo. É uma coisa bem real, realista, sem ser mega, nem ser subdimensionado, nem superdimensionado. Não adianta ficar falando em túnel de desinfecção e não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa sai vestida com escafandro de astronauta. Não é isso, não é isso. Basta garantir a segurança. E se Deus quiser, eu acho que isso é a melhor história, é a chegada da vacina que está muito próxima, Alexandre. Eu acho que isso vai resolver esse problema. Você sabe, pelo que você tem ouvido aí da galera em volta de você, muito mais do que eu, qual é esse prazo, então, desse protocolo para começar a liberar as pessoas para sair? Qual é a ideia? O Rio de Janeiro, a Prefeitura já está querendo liberar. O Crivella está querendo soltar já a ideia do Bolsonaro, as academias, os salões. Eu vi isso hoje. Existe uma diferença muito grande entre um prefeito, enfim, independente da coloração partidária, independente de eu gostar dele ou não, e eu acho ele um prefeito ruim. Independente disso tudo, eu acho que antes da vontade dele, tem que ter embasamento científico, técnico. Não adianta. A vontade, a vontade nossa, minha e sua, é de trabalhar. A gente precisa trabalhar. Imagina o Corpovado fechado, o Aquarriu fechado, a roda fechada, investimento enorme, bom de obra, a gente pagando salário de centenas de pessoas. Nós estamos falando aí de mais de 600 pessoas. Não demitimos ninguém. Eu preciso trabalhar, preciso de ter receita, entrar dinheiro. Mas isso tem que ser embasado numa questão técnica, científica, antes de qualquer vontade até do governante, no caso aqui do prefeito. Eu acredito, acredito que dentro do... Nós estamos agora no pico, né, cara? Estão morrendo mil e tantas pessoas por dia. Fora, assim, o contágio que são algumas dezenas de milhares. Nós estamos falando de 20 mil pessoas que estão sendo infectadas, estão testando positivo por dia. Então, nós estamos no top, no pico do problema. Eu nem imagino que possa ficar pior. Imagina morrer mais do que já está morrendo. Então, assim, é uma tragédia, um drama enorme. Eu acho que julho, julho, a partir do primeiro de julho, é uma data boa para esse gráfico se reverter e recomeçar ainda com muita cautela dentro desse protocolo rígido. Um recomeço de funcionamento, eventos, parques temáticos, equipamentos turísticos, shopping center, cinema e etc. Dentro de um protocolo ainda muito rígido, na primeira fase. E aí vai distensionando, que eu acredito que até novembro, aí nós vamos pegar um verão, nós vamos ter uma volta, entre aspas, à normalidade. O Sábio, você acha que... Pois é, tudo bem. Eu já discuti isso aqui em várias outras áreas com outras pessoas. O governo, acho que ele não consegue segurar o afã do carioca e o brasileiro, primeiro para a festa do Réveillon na Praia de Copacabana. Depois o carnaval. Como é que freia? Como é que você vai dar um ímpeto de freio nessas pessoas com relação a não venham? Não vai ter a praia, não vai ter os fogos, não teremos os fogos. O carnaval não vai ter o desfile em 2021. Eu acho que justamente o que você falou aí, acho que lá para outubro, novembro, liberando aos poucos, você começa a dar uma amenizada nessa história. O problema é o repique da doença, né? Existe esse perigo, não tem isso também? Sim. Mas eu acho assim, primeiro que existe uma polêmica muito grande desse carnaval que passou nesse ano de 2020. O carnaval foi no final de fevereiro e a primeira morte aconteceu no dia, na segunda quinzena de março. Isso. Hoje nós estamos aqui na segunda quinzena de maio e já tem 20 mil mortes, né? É um negócio assustador. Mas eu acho que naquele momento do carnaval, de fato, não existia ainda esse problema que viveu uma semana depois. Então, eu acho que não houve ali, naquele caso, nenhuma irresponsabilidade. Se você pegar a cronologia, você vai ver que não houve realmente. Porque se existe 14 dias nessa incubação, nesse ciclo do vírus, realmente o carnaval estava fora desse período, dessa gravidade. E agora, falando do futuro, falando do reverônia e do carnaval do ano que vem, eu acho fundamental e acredito que isso aconteça, eu sou um otimista, que essa vacina chegue. Nem que seja a vacina definitiva, mas uma vacina ainda já testada e bem comprovada, paliativa, que garanta o mínimo de saúde para as pessoas, né? Mas comparando o vírus do HIV, hoje as pessoas não morrem mais com HIV, né? Existe uma doença crônica que a pessoa convive com aquele vírus e vai morrer de outra coisa. Vai morrer atropelado, vai morrer de infarto, mas não vai ser do HIV como a gente viveu na nossa geração, Cazuza, o Renato Mundo, o Fred Mercury, enfim... Vários outros. Vários artistas e outros anônimos. Então, milhares de anônimos morreram por conta do HIV, que era uma doença também oportunista. As pessoas acabavam morrendo de pneumonia, como é o caso agora do Covid. É pneumonia que eles morrem, né? A maioria, a maioria. Exatamente. Enfim, eu acho que está bem avançado, eu tenho acompanhado bem, eu tenho um grupo de WhatsApp que é liderado por um médico, é o Josier, e lá tem outros tantos médicos, cientistas, tem o pessoal da Fiocruz, outros pesquisadores que estão muito antenados com o que está acontecendo no mundo. Parece que tem um laboratório nos Estados Unidos, aliás, a imprensa toda tem publicado, tem um laboratório nos Estados Unidos muito avançado, Israel está muito avançado. A própria China está muito avançado. Eles agora estão competindo quem vai chegar primeiro nessa corrida, porque representa muito dinheiro. O simples anúncio que o laboratório avançou bem, as ações de laboratórios que sejam S.A. já vão lá para cima. Então, eu acho que é uma boa disputa, uma boa corrida, bom para a humanidade, bom para todo mundo. E eu acho que vai preservar a nossa próxima autoestação, que é o Réveillon e o Carnaval. Se não for assim, quer dizer, numa situação que a gente está vivendo hoje, de distensionamento, de convivência com a doença, sem vacina, eu acho que é praticamente inviável, seria uma utopia pensar num Réveillon com distanciamento de um metro e meio, dois metros de distância. Ah, porra. É como o que está acontecendo com o negócio de futebol, Maracanã e tal. Então, eu acho que é impossível. Mas eu acredito muito nessa vacina, Alexandre. Eu acho que vai salvar a nossa autoestação. É, me parece que esse vírus, ele veio se somar aos que já existem. Nós viveremos com ele no futuro. O Covid, ele vai fazer parte do H1N1, da influenza e de não sei o quê, e é mais um naquela vacina anual que todo mundo já toma. Ele tende a ser isso e a gente, com o tempo, vai ganhando anticorpos, eu vou pegar, você vai pegar, todo mundo vai pegar e o corpo vai ficando imune e até que vem uma outra, que é natural da natureza, a natureza vai mudando. Esse vírus é mutante, né? Então, isso não vale. Mas esse Covid, esse coronavírus já tem, sei lá, umas 14 versões do coronavírus. E o mais interessante agora, gente, é porque essa é a grande pandemia da nossa geração, né? Exatamente. Se tem que ter poucos anos, essa é a nossa pandemia. Mas há 100 anos atrás, a gripe espanhola, que foi uma pandemia, e um outro mundo, uma outra população, uma outra tecnologia, numa outra medicina, numa outra globalização, não existia avião comercial como existe hoje. Tanto que esse Covid se alastrou, assim, numa velocidade fenomenal por conta da globalização. Mas a gripe espanhola matou o presidente da República do Brasil. O Rodrigues Alves, que era o presidente do Brasil, morreu com a gripe espanhola. E agora nessa onda, agora nessa maratona de Netflix, né? Que a gente fica assistindo o Netflix o dia inteiro, tem que botar as tuas lives nele também pra gente assistir mais, né? Mas eu assisti o Império Romano, que é uma série maravilhosa, e morreu o Júlio Céu, um imperador de Roma, o Júlio Céu, morreu no vírus daquela época, da Idade Média. Você imagina o imperador do maior império que já existiu em toda a história, dono da Europa, mandava na Europa toda, um pedaço da Ásia, o norte da África. O Júlio Romano, ele se estendia por todo o planeta. Exatamente. Morreu com o vírus lá, que chamava a peste. Então, se você vê, isso é cíclico, né? Existiu isso lá atrás, e esse mais recente agora que eu falei da gripe espanhola. Não chegou a ser uma pandemia, porque ficou muito restrita ali na África, mas outros vírus aconteceram, né? Então, eu acho que a gente vai agora com essa força-tarefa, todo mundo, o mundo inteiro, muita grana, bilhões de dólares, bilhões de dólares, estão sendo investidos em ciência, e eu acho que isso vai sair agora num tempo récord. Dizem que uma vacina demora seis anos, vai ser testada e tal, essa em seis meses vai sair. Exatamente. Eles dão prazo de um ano e meio, né? Aliás, o Congresso americano autorizou mais um trilhão de dólares para as pesquisas, você viu isso? É um número? Exatamente. Os Estados Unidos é uma outra ordem de grandeza. É impressionante. Impressionante. Eu fico pensando aqui, não tem nem como falar sobre isso. E olha que morreu, morreu mais de 100 mil lá, hein? Não, é impressionante, né? Porque os Estados Unidos também, nós estamos falando aí de dobro da população do Brasil, 400 milhões de pessoas, né? O Brasil são 200. Mas em que pese lá um sistema de saúde que funciona bem, é um vírus muito agressivo, né, Alexandre? É um vírus que tem uma letalidade muito grande. Nós estamos falando de perto de 10% do universo de infectados. Perto de 10%, 8%, 9%, 10% morrem. É um negócio violento. A maioria são idosos que têm outras doenças já pré-existentes, mas tem muita gente morrendo aí de 20, 30, 40 anos, cara. É inacreditável. Tem, tá? Matando médicos, do pessoal que está no fronte, que é cruel, né? Muito perverso isso. Matando médicos, matando enfermeiras, que é o nosso exército da salvação, a quem a a gente deve fazer uma... Enfermeiros, né? É uma desitatória. Hoje eu vi uma reportagem que só aqui no Brasil morreram mais de 300, quase 400 pessoas. Mais de dois terços enfermeiros e mais de 100 médicos morreram já nesse período de dois meses de Covid. Mais de 100 médicos morreram nessa linha de frente. Essa tua, eles são heróis, Alexandre. Esses são os nossos heróis, porque eles estão na guerra para salvar vidas, né? Exatamente. Aqui, vamos falar de você. Vamos falar agora do Sávio Neves, empreendedor, dono do... Rapaz, outro dia, deixa eu te contar um detalhe. Eu fui fazer uma visita técnica no Cristo, no Corcovado. Aí, toda a equipe técnica parou. Foi uma frustração que eu queria te passar na época. Eu acho que eu te liguei, mas não consegui falar. Vou falar agora. Paramos ali naquele restaurante e nós nos encontramos para almoçar lá nas paineiras, lembra? Aquele dia lá. Todo mundo se encontrou ali. E entramos naquela loja que vende aqueles produtos para os turistas. E todo mundo ali comprou. Comprou o bilhete ali, vamos pegar o trem, vamos subir, não sei o que lá. Cara, não era. Nós compramos o bilhete da Havan. Havan, sabe? Teve um casal que foi reclamando da Havan até... Em cima do Cristo, eles ficaram reclamando que foram, entre aspas, enganados, que não foram avisados de que não era o teu trem. O trem era uma Havan. Inclusive eu, todo mundo queria ir no trem. Pegar o trem vermelho e subir... Ali nas paineiras você tem duas opções. Ali já é a metade do caminho, né? Ninguém avisa. Ninguém avisa. É natural, porque existe uma certa concorrência. O trem você pode pegar no Cosme Velho e vai direto até o Cristo. No caso, vocês foram até paineiras, ali no nosso restaurante. Ali nas paineiras você pode pegar o trem, que é uma bilheteria distinta, ou comprar o bilhete da Havan, que é ali, dentro daquela loja ali de souvenir. Isso. Só que a loja te encanta. Você entra, quer comprar e tem aquela fila de ingresso. Você vai no automático. Todo mundo foi no automático. Até eu fui no automático. Fui lá, comprei e era Havan, não era o teu trem. Teve um casal que foi reclamando muito, mas muito. Muito. O cara queria brigar dentro da Havan, cara. Você merece, porque você é amigo. Meu amigo, meu irmão, ainda foi comprado dentro da Havan. Tem que sofrer mesmo. Pois é. Aqui, tu fez um investimento de 200 milhões nesse trem novo. Conta aí. Como é que foi? Como é que tá gerindo? É, esse é o perrengue todo. Porque nós compramos os trens novos, 200 milhões de reais. Na época que eu comprei, em dólar. Essa dívida minha é em dólar. Caramba! Eu tenho 14 anos pra pagar. Mas o dólar deu uma porrada lá em cima. Então, eu vou ter que administrar esse negócio aí, mas são 200 milhões de reais só nesse trem novo. Um investimento espetacular. E também, assim, é um upgrade. Porque é um novo trem. Você andou nesse novo trem, ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu fui lá naquele dia do aquário, mas o trem não. Então, esse trem novo, assim, que reabrir, nós vamos marcar pra, sei lá, é um trem mais espaçoso, mais confortável, tudo moderno, com teto panorâmico, com espaço pra bicicleta. Enfim, é um trem, assim, com todas as atualizações, vamos dizer assim, com toda a modernidade, que esse trem que foi aposentado com 40 anos de vida, desde há 40 anos, esse trem incorporou todas as mudanças tecnológicas. Então, ficou, assim, tá um trem, o que tem de mais moderno no mundo é esse trem de Corcová. Pô, excelente, cara. É esse trem que você colocaria em Santa Tereza, nesse nível? Não, o trem de Santa Tereza é um outro sistema. É um outro sistema, né? Lá é um, lá é um, é o chamado bonde, né, o bondinho, que as pessoas chamam, mas lá é um outro tipo de, é um outro tipo de equipamento. Lá o de Santa Tereza é muito parecido, ali tem até uma história engraçada, é muito parecido com o que tem hoje em Lisboa, que funciona em Lisboa, no Rocio, na Cidade Alta, né, na Alfama, aqueles bairros em Lisboa, que é a famosa cidade das sete colinas. Já foi lá em Lisboa? Já foi lá em Lisboa? Ainda não. Um dia eu vou. Essa viagem vale muito, hein? É uma viagem espetacular. E lá tem esse bondinho. Mas no início do século passado, Portugal pagou, o Brasil pagou uma consultoria para os engenheiros brasileiros para instalar e ensinar, repassar a tecnologia, a expertise, de como operar, funcionar um bonde em terras altas, né? Subindo, fazendo atração em colina e tal. E o Brasil foi lá em 1930, o século passado. O Brasil foi lá e recebeu dinheiro do governo português para ensinar como é que fazia, exatamente pelo sistema de bonde Santa Tereza. Agora, no início desse século agora, 2010, eu acho, o Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro, pagou os portugueses para virem aqui ensinar para a gente como é que opera o Banco Santa Tereza, como é que eles fazem lá em Portugal, que deu certo e aqui não deu. É brincadeira. Não, pagou assim 30 milhões de reais. Que isso? É, não, não é tempo não. É uma consultoria VIP. Para você ter ideia de como é que são as coisas. O bonde de Santa Tereza não funciona, não deu certo. O governo do estado não tem capacidade e nem agilidade para cuidar daquilo. Então, por isso, a melhor solução é privatizar a operação. Apesar do patrimônio continuar público, a operação passa a ser privada. Uma concessão. Eu acho que é o melhor caminho. Mas o investimento, o patrimônio é seu ou é do estado? Agora, uma pergunta, uma pergunta. A rede ferroviária, que aquilo ali é rede ferroviária, não é? Não é federal? Não. Não é competência federal? Não, aquilo não é rede ferroviária, não. Aquilo lá é o sistema de bondes Santa Tereza, que era que fazia parte da grande rede de bondes do município do Rio de Janeiro. Estadual, do estado. A rede ferroviária, que foi extinta, estou falando aqui da década de 90, 97. Isso, isso. Ela foi extinta, ali era federal. O bonde de Santa Tereza é estadual. Você é o quê? Você é federal ou estadual? A minha concessão é federal por causa do Parque Nacional da Tijuca. O meu poder concedente é o Parque Nacional da Tijuca. Ali é uma área federal. O Cristo Redentor está dentro do Parque Nacional da Tijuca. O Paineiros está dentro do Parque Nacional da Tijuca. Por isso é federal. É, eu vivo indo ali porque eu faço muito evento em Santa Tereza. Então, toda hora eu estou subindo naquelas casas todas ali, enfim. Agora, fala do que eu fui na inauguração, que me impressionou muito, o aquário do Rio, o aquarrio. O aquarrio é um sucesso, é uma joia aqui no Rio de Janeiro. Ele reforçou a infraestrutura turística do Rio de Janeiro. É um equipamento imperdível. Hoje, as pessoas que visitam a cidade ficam um dia a mais nos hotéis, gastando dinheiro nos restaurantes, para poder visitar o aquarrio. Sensacional. É o maior da América Latina, um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo eu tive com meus filhos na Califórnia, fica em Carmel. Carmel é uma cidadezinha perto de São Francisco, Monte Rei de São Francisco. E ali tem um aquário que é considerado um dos melhores do mundo. E eu fui lá agora para conhecer. Da outra vez que eu fui lá em Carmel, que é uma cidade linda, eu não entrei no aquário, não tive curiosidade. Dessa vez eu fui exatamente... O do Rio de Janeiro, o Modéstia à parte, é muito melhor que o de Carmel. Outro que é muito interessante é o de Portugal, de Lisboa, que fica no Parque Vasco da Gama. Sensacional. Que, aliás, o do Rio é inspirado no de Portugal. Estados Unidos tem mais de 300 aquários. É um negócio, assim, é uma cultura muito grande dos americanos. O Brasil tem poucos e o do Rio é o maior da América Latina. São 5 milhões de litros de água, né? É um sucesso. Um milhão e meio de visitantes. Eu me impressionei. E no dia que nós fomos, eu tive o privilégio de ir lá em cima onde tudo começa, né? Na cobertura lá onde... Como é o nome do... É o oceanógrafo que toma conta, não é o... É o biólogo marinho, o Marcelo Spilman. Isso, ele estava lá. A gente olhou. Cara, eu fiquei impressionado como começa lá em cima, olhando o aquário de cima, né? Ele falou, aqui vocês vão ouvir nunca mais, porque isso aqui é uma área restrita à técnica. Vem cá, Thiago. Falar com o Alexandre aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá, vem cá. Está sem camisa. Se você aparecer assim, vai bombar o Ibope. O Thiago está aqui. Ele já está com 21 anos, tá? Ele já está um romão, né? Cara, eu te conheci. Eu te conheci com 12, não espalha não, tá? Pois é. Ele já está com 21, é verdade. E eu tenho ainda dois meninos. Tem a Camila com 19 e a Rafinha, que a gente encontrou lá no Barra Shopping, fez 16. Está uma moçona também. E eu te encontrei no casamento do Tanuri, pô. Não esquece, não. Casamento do Tanuri, isso mesmo. Lá na Vila Risa. Lá na Vila Risa. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem. Vamos falar agora da... Eu não fui na Roda Gigante. Está vendo? É bem nova essa, né? Essa é uma atração que a gente trouxe de fora também. É um sucesso. Qualquer cidade tem uma roda, né? Se você for em Tóquio, Paris... Londres. Londres. é a maior da América Latina. Tem 90 metros. Você já viu ela de longe? Já. Já. De longe, já. Ela é espetacular. Ela é monstruosa. 90 metros. É um prédio de 30 andares. É espetacular, Alexandre. Espetacular. Isso inaugurou. Isso inaugurou. Isso inaugurou no final do ano passado. Mas é um sucesso absoluto. E vai se perguntar, assim... Acabando esse negócio de pandemia. Lá tem uma dificuldade maior porque tem uma gôndola, né? E a gôndola fechada e tal. Então, o protocolo lá é mais rígido. Mas também vai voltar bem. Vai voltar com toda a força. Se Deus quiser. Vem cá. E a política, cara? Não. Eu estou fora agora, né? Agora eu sou... Eu sou um candidato a ser um bom pai aqui dos meninos. Mas... Agora esse é um ano eleitoral. É um ano importante, né, cara? É um ano do prefeito, dos vereadores. Isso, pra mim, essa eleição é a mais importante. As pessoas ficam muito ligadas com o presidente da república, senador e tal. O mais importante... Governador. O mais importante é o prefeito e os vereadores. Essa que diz respeito ao cidadão, ao nosso dia a dia. Isso que você falou agora. O prefeito vai reabrir, quer reabrir. Isso muda a nossa vida. A sua, a minha, de todos nós. Vai fechar uma rua. Vai abrir uma rua. Enfim, a prefeitura, a praia, limpeza, iluminação, né? Acho que até a segurança pública tem a ver com o prefeito. Apesar de ser competência do Estado, eu acho que a guarda municipal tem muito... Que deveria ser armada. Aliás, é o maior demágoa. Isso é o maior atraso que existe. O que quiser dizer? Cara, eu não tenho a menor dúvida. Dizer que a guarda não pode ser armada porque vai aumentar a violência é de uma... Quem faz essa campanha são os bandidos, cara. Porque a guarda tem tudo para ser treinada e usar bem o equipamento. O que, nos Estados Unidos, a polícia municipal, lá, ela é super respeitada. Aquela que liga a sirena atrás da gente quando a gente avança no sinal, quando passa a velocidade, aquilo é municipal, cara. Não é... É a polícia militar deles lá, digamos assim, né? Não, a militar seria estadual, né? A polícia municipal, a chamada guarda metropolitana, que tem no mundo inteiro, é a mais importante de todos e tem que estar armada e treinada, bem equipada, bem aparelhada, bem remunerada. Essa é a principal. Essa que está no dia a dia, no fronte com a bandidagem, com as pessoas que, de alguma forma, atrapalham a imagem do Rio de Janeiro. E aqui, né, o guarda municipal, por uma demagogia, um absurdo, usa um cacetete da época de Dom João VI e um... Acho que nem teaser ele não está autorizado a usar. Não é que ele diz que dá um... Então, é um absurdo, Alexandre. A sociedade assiste isso e não se movimenta, cara. Isso é absurdo. Existem algumas coisas que a gente não consegue resolver e não melhora a nossa vida. Nós pagamos por isso, né? Nós pagamos os impostos, os três líveis, federal, estadual e municipal, e aí eu estou falando aqui do municipal, é para ter a segurança e o conforto que o Estado, no caso a Prefeitura, vão prover ao cidadão. Como é que a guarda pode não ser armada, cara? Ser exatamente uma instituição para cuidar de segurança. Então, é um simples, vamos dizer assim, um jardineiro que fica na rua, olhando se o canteiro está bem tratado. O que o guarda municipal virou? Fica correndo atrás de camelô o dia inteiro, anotando placa. Não sei se você já reparou, e o pessoal está se seguindo aí, todo quanto é reboque na cidade, tem um guarda municipal lá dentro, cara. Tem, já. Tem um guarda municipal. Então, vai, o operador do rebote, que é privado, e ganha, se você olhar ali quem foi rebocado, e eu já fui, algumas vezes, infelizmente, até duas eu fui injustamente e recorri. Está escrito lá, taxa de rebote, 80 reais. Esse rebote é do cara privado. Se ele rebocar oito carros, quer dizer, você está estimulando, o cara rebocar sem menor fundamento, muitas vezes sem menor fundamento. Claro que algumas vezes ele deve ter alguma razão. Mas sem menor fundamento, se ele rebocar oito carros, 800 reais no bolso dele, do dono do rebote, por dia, por dia. E aí você vê, é 80 reais por rebote, é 80 reais pro dono do pátio, do privado também. O outro tanto, que é uma amenda, que vai pro município. Então, todo mundo vai ali. Ou seja, existe um estímulo, uma motivação, pra sair rebocando as pessoas. Você pode, muitos casos, você vai ouvir muitos casos, de pessoas que foram injustamente rebocadas. Isso eu não tenho nem muito como. Você só pode, depois, fazer um recurso, entrar com pedido. E, no meu caso, eu fui até ressarcido. Mas, isso é um absurdo, que causa tanto transtorno na tua vida. Leva teu carro, às vezes, com documento, com carteira, com chave de casa. É um transtorno. E isso acontece. Então, o guarda municipal se presta esse papel. Um papel menor. Esse não é o papel da guarda municipal. O papel da guarda municipal é cuidar da segurança. É o que Nova York fez na década de 70. Tolerância zero. Por isso que Nova York, hoje, é um dos, vamos dizer assim, destinos turísticos mais procurados do mundo. Se não for o maior. Paris, enfim, Barcelona e tal, estão disputando esse mercado. Mas, Nova York, hoje, é tolerância zero nas áreas turísticas. Claro que Nova York é uma megaópole, uma metrópole enorme, principalmente Manhattan. E você tem todos os problemas sociais, como qualquer cidade grande. Então, foi lá a periferia, o Brooklyn, o Bronx e tal. Mas, aquela área turística ali, de Manhattan, da Broadway, ali no norte da ilha, aquela linha é polerância zero. E tudo cuidado pela guarda municipal. Então, esse é um ponto, Alexandre. E tem a ver com todos nós. A guarda municipal tem que prestar o papel dela para quem ela foi constituída. E esse papo furado de que ela não pode estar armada, só ajuda bandido. A mudança da legislação, ela é uma legislação estadual? O próprio Rio poderia resolver isso? Ou tem que passar para Brasília? Brasília. Ela é uma legislação federal, que aqui é uma república federativa, diferente dos Estados Unidos. E aí, você tem que, pela lei federal, você faz uma reglamentação aqui em cada município. Mas, lá, o federal tinha que ter uma lei dizendo o seguinte. Cada município dispõe da maneira que for razoável. É claro que São João del Rey, lá nem tem guarda municipal, nem tem cabimento dele. Mas, se tivesse, não precisa estar armado. Uma cidade de 90 mil habitantes, não tem essa necessidade. Agora, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, o Pelourinho, está uma vergonha. Recife, as capitais, eu vou te falar assim, as capitais, de um modo geral, tirando Palmas, que nós fomos em Palmas agora, Palmas é uma cidade muito pequena ainda, mas quase toda. Manaus precisa de uma guarda metropolitana. Com o da Leste, Curitiba. Todas elas, são cidades enormes. Todas as cidades, e algumas que não são capitais, mas são cidades grandes. Campinas, por exemplo, precisa de uma ordem pública mais firme. A guarda tem um papel fundamental, e o prefeito tem que cuidar disso. Porque, senão, você fica falando de violência pública, e o prefeito fala, não, eu não tenho lava a mão, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é com o Estado. É isso. A gente vem se separar. É isso. Aí fica cuidando de quê? De população de rua, de mendigo, em assuntos menores, que não é papel da guarda. Isso é papel de assistência social. É um problema social, que deveria ser cuidado pela área social. Guarda municipal é ordem pública, e ordem pública tem que ter segurança. Então, aí você vê a guarda municipal, entre aspas, saindo na porrada. Desde quando o cara é uma autoridade, e fica brigando na rua com camelô, com ladrãozinho, com um monte de coisa. É o que a gente assiste. Não, brigando, assiste, é exatamente, é constrangedor. Ele briga na mão. Isso, sai na mão. É, é, porra. É porrada. É isso. É um negócio aqui maluco, cara. O Sávio, a gente já viu a história aqui do cara avançar o sinal, ser multado pela guarda, o cara sair do carro, enfiar a porrada no guarda, porque o cara é lutador, cara. E o guarda não pode fazer nada. E isso aqui na Lagoa, aqui, a gente tem umas quatro ou cinco vezes. O Estado municipal, normalmente, tem que fazer curso de artes marciais, brigar muito, porque, como ele não tem arma, ele tem que se defender na porrada. É isso. Lá no Flamengo, eu lutei de dor no Flamengo há quase 20 anos, eu tinha vários parceiros meus de faixa preta que eram guardas municipais. Eles falavam, eu estou aqui, eu não posso parar, porque eu tenho que me defender todo dia na rua. Eu não tenho arma, eu tenho um cassetete que você disse aí. E o bom lutador desarma um cara desse, pô. Tira o cassetete que ele está com ele. É uma vergonha. E o cidadão, nós, aqui do Rio, assistimos isso passivamente, como se isso fosse normal. Tinha que chegar o prefeito. Se vira. A gente sabe que não é o prefeito. Foi bom você falar em Brasília, eu resolvi isso, cara. Foi bom você falar em Brasília, sabe por quê? Porque eu fico vendo você como empresário, você deve sofrer muito nos seus pontos de saída turísticos. Quantos problemas você teve? Me conta uma situação. Como é que não resolve aqueles flanelinhas lá no... Como é que aquilo não acaba? Lá no trenzinho ali na porta do Cosme Velho. Mas olha, não precisa ir longe. No Cosme Velho virou vergonha. Virou vergonha aquilo. Aquilo ali é a cara da prefeitura. Porque aquilo é um espaço público que o poder público não consegue tomar conta. Aliás, pior, já houve uma situação que eu vivi... Eu estou ali há 21 anos, né? Eu vivi uma situação ali que foi uma situação que até hoje eu fico pensando como é que aconteceu. A prefeitura não consegue dar conta daqueles flanelinhas, bandalha, táxi pirata, que é a zona ali na porta do Cosme Velho. Não satisfeito, já que não dá conta do espaço público, foi lá e fechou a minha bilheteria. Você lembra que fechou a minha bilheteria? Lembro, lembro, lembro. Só online, só pode comprar online. Foi pro Globo, foi pro RJTV, tudo. Só online. Fechou o trem do Corcovado. Eu fui perguntar por que que fechou a prefeitura? Porque está muita bagunça aqui na rua. Mal comparando, é igual o supermercado, o Zona Sul, fazer uma promoção de picanha, botar picanha baratinha e lotar de gente. E o poder público vai lá dentro do Zona Sul e fala, fecha o supermercado porque está a maior bagunça lá na rua. A prefeitura ganha para resolver o espaço público, para tomar conta do espaço público. É para isso que esses caras são eleitos. Só que eles não dão conta do espaço público e vêm em cima da iniciativa privada. O que acontece, Alexandre, é que você também é um empresário. O vilão da história é sempre o empresário. Tudo cai nas costas do empresário. Na novela, o empresário é bandido, ele trai a mulher dele, ele trata mal o filho, ele é sonegador. Então, o empresário, a imagem do empresário virou... Por isso que as pessoas metem o pau no jornal, revista. As pessoas não toleram o cara que é bem-sucedido, não gostam de quem tem lucro, não gostam de pessoas que têm lucro. O lucro virou um pecado. Quando, na verdade, quem movimenta e quem dá emprego são os empresários. O Estado é só um braço, uma forma de criar um bom ambiente para os negócios. Mas quem desenvolve os negócios, principalmente no turismo, é essencialmente o privado. E o empresário virou o vilão da história. Nós somos um dos únicos que ficam publicamente defendendo o empresário. As pessoas amam quando prendem o Ayke Batista, tiram a peruca dele e botam o cara preso. Eu acho que se o cara errou, o cara pecou, não observou as leis, tem que ser preso, tem que ser punido. Agora, isso é uma coisa. Mas outra coisa é você ter prazer em escolher e fazer do empresário um grande vilão. Então, essa era a minha bandeira quando eu fui deputado. Defender a iniciativa privada, porque eu acho que esse é o motor da economia. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí, o advogado amigo nosso, que ele já botou tenha o CNPJ e seja sócio do governo. Você é sócio do governo. Aliás, o governo... Então, o empresário no Brasil paga mais de impostos, impostos, outorgas, taxas e etc. Mais do que Cuba. Cuba. Aliás, eu fui na China no passado pra comprar roda. Essa roda eu comprei na China. Porque o Brasil não tem fábrica de rodas gigantes. É inacreditável. Você quer botar uma roda, você vai na China, do outro lado do mundo, paga em dólar, gera emprego lá fora, traz de navio 30 dias pra chegar aqui no porto, paga um caminhão de impostos, SPASEP, ICMS, imposto de importação, imposto de produto industrializado. São cinco impostos. Caminhão. Quando, na verdade, a coisa mais simples do mundo é fabricar aqui no Brasil. O ferro vem daqui do Brasil. Então, vai pra China, ele é beneficiado, faz a roda e você compra. Então, nós estamos vivendo Brasil colônia. O Brasil leva a matéria-prima, o ferro... A história do aço do automóvel, lembra? A gente exportava o aço e recomprava o aço pronto pra fazer carro. São os commodities, né? Você exporta o commodity, o ferro, minério de ferro. Lá na China, processa, vira o aço, faz a liga, vira o aço, faz a roda, aí você compra a roda pronta. É um absurdo isso. Isso é uma loucura. E isso, a nossa geração não vai ver um país desenvolvido. A geração dos meus filhos já está perdida o Brasil, por isso que eles têm que ir pra fora, estudar, trabalhar, conhecer o mundo que deu certo. O Brasil é da idade dos Estados Unidos. O Brasil é mais velho do que a Austrália, a Oceania. Eu fui em janeiro agora com os meninos, com meus filhos, na Austrália, na Nova Zelândia. É outro mundo, cara. É outro país, é outro mundo de desenvolvimento, onde as coisas funcionam, tudo arrumadinho, segurança funcionando, a infraestrutura funcionando, os aeroportos, os navios, tudo funciona, as estradas. A gente fez um passeio, 16 dias, de motorhome, daquele trailer. Aqui no Brasil, até hoje, não tem uma lei regulamentando a viagem de trailer, de motorhome. Você não tem. Você não pode ir do Rio pra São Paulo de motorhome. Até porque a tua carteira de motorista não serve pra isso. não serve. Tem que ser uma carteira especial pra não sei o que, porque isso já vai gerar uma burocracia, gera uma dificuldade e que já vai gerar despesa do seu nome. É isso aí. É a famosa criar uma dificuldade para vender uma facilidade. E é uma coisa tão bacana o tal do motorhome, cara, porque gera tanto emprego nos parkings, nos campings, quem aluga o motorhome, a família vai junto dentro daquele carro, com três camas de casal, com cozinha, com banheiro, com chuveiro. É um negócio tão espetacular. E você tem que sair, é constrangedor. Você tem que sair do Brasil pra viver uma experiência dessa. Um país desse tamanho. Desse tamanho. Exatamente. Deixa eu, sabe, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu debatisse em outras lives, com outros de dias, parece que a gente... O Brasil, cara, eu posso falar besteira ou não, não sei, vendo o exemplo mundial, já não teria sido da hora de fracionar esse país em dez países, não? Eu não entendi o que você falou. Então, o Brasil não é grande demais pro mundo de hoje. Não era a hora de... O Rio de Janeiro ser um país, São Paulo ser um país, o Sul ser um país. Porra! Gerenciar esse monstro, cara, nunca... A impressão que nunca vai dar certo, cara. O mundo hoje, quanto mais... Quanto mais agora é mais seco, melhor. Eu acho. Não, vai dar certo. Tanto que os Estados Unidos é tão grande quanto e é aquela potência toda. A China é maior do que o Brasil em extensão territorial. Só tem quatro maiores, né? Não, e são, por acaso, os mais ricos. É. São por acaso os mais ricos. Estados Unidos, China, Rússia e Índia são os mais ricos. Então, eu acho que não é por isso. É porque o Brasil, ele tem um problema gravíssimo, principalmente a nossa geração de corrupção e as coisas não chegaram na ponta. Primeiro que o nosso sistema aqui, ele é muito concentrado no governo federal. O presidente da república aqui tem muito poder. Quando, na verdade, quem tinha que ter poder era o prefeito. O prefeito tinha que ter a arrecadação dos impostos, tinha que passar pela prefeitura. e depois irrigar o Estado e o governo. Outra coisa, o governo do Estado devia acabar. Não era nem para existir a estrutura do Estado. Governador, os secretários, deputado estadual, enfim, toda aquela instância intermediária que acabou virando um passa-repassa, na verdade, não tem função para o cidadão. Não precisa do governador. não precisa do secretário. Você tinha que ter um governo federal, a União, que representa a soberania do país e os municípios, as prefeituras, com o dinheiro na ponta fazendo chegar nos hospitais para funcionar, nas ruas, nas praças, no cidadão, na assistência social, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, o Brasil, ele está mal montado. A estrutura hierárquica do Brasil é mal feita. E aí, por isso, a gente está pagando esse preço alto. Pois é. Até nos Estados Unidos é assim também. Lá eles têm o... É meio que igual, não é? Lá tem prefeito, tem governador, tem os deputados. Mas lá tem uma diferença. Os governadores têm autonomia de lei. Tanto que tem Estado lá que defende a pena de morte e outros não. Você lá tem essa autonomia. Exato. Estados Unidos da América. Os Estados são unidos, mas cada Estado tem sua autonomia. Aqui é uma federação e todos nós, todos os Estados, os 27, aliás, 26, mais o Distrito Federal, estão ligados ao governo federal, o presidente da República, o que é muito ruim. então concentra, sei lá, 70% dos impostos e os outros 30%, uma parte vai para o Estado e um pouquinho vai para a Prefeitura. E os dois ficam lá em Brasília pedindo dinheiro para o presidente da República. Aí depende de partido, de conveniência política e aí tem todos esses meandros eleitorais que acabam contaminando esse processo. Se algum dia você vier para a Prefeitura, pode contar comigo, hein? Na área de cultura... Vou me eleger um cara bom. Eu não sou mais candidato, mas eu acho que tem que eleger um cara bom. É fundamental, né? É fundamental? Então, mas... Primeiro... Primeiro, Alexandre, que eu acho, assim, aproveitando a tua... a tua... a tua grande audiência, primeiro, que tinha que ser você... você é... a pessoa para ser candidato a prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade complexa como o Rio de Janeiro, tinha que ser igual a empresa privada, tinha que fazer vários estágios. O primeiro é o psicotécnico. Então, você vai... Toda aquela opção de candidato... Deve ter uns 40 candidatos a prefeito. Você vai fazer um psicotécnico, igual... para tirar a carteira de motorista. Só aí, você vai cortar metade, porque metade não passa no psicotécnico. Na segunda metade que sobrou, você vai fazer entrevista. Algumas perguntinhas básicas. Você gosta de samba? Não, está fora. Você gosta de samba? Porra! Não existe isso. Você quer ser candidato do Rio de Janeiro ou de São João Del Rey? Aqui é samba. Aqui só pode ser o cara que gosta de samba. Gosta de futebol? Não, está fora. Esses caras são mentirosos. Aí, se ele mentir, você manda ele cantar cinco samba daqueles mais tradicionais. Não sabe. inteiro. Não sabe. Está fora. Aí, vão sobrar oito. Vão sobrar oito. Falar inglês. O cara tem que saber falar inglês. O cara é prefeito. O cara é um vendedor. Mascate de uma cidade internacional. Isso aqui é uma marca internacional. O cara tem que saber se comunicar. Tem que saber vender a nossa cidade. Isso aqui é um produto turístico. O cara tem que saber. O cara tem que saber se comunicar. Aqui, mal, mal, o cara fala português. Aqui, mal, mal, o cara sabe se comunicar. Muitas vezes se esconde. Então, você vai fazendo um funil para quando chegar lá no pleito, a população poder escolher entre três ou quatro que tenham condições básicas, mínimas, de cuidar de uma cidade. O que acontece aqui quando um cara fala um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de oportunismo, tem uma turminha melhor, é pastor, já tem as ovelhas que seguem ele, o outro que não sei o quê. Ele acaba sendo candidato e ganha eleição. Aqui é a cidade do oportunismo. E a gente está pagando esse preço. Olha a nossa cidade como é que está. Era para estar saindo de uma Olimpíada e Copa do Mundo. Isso aqui era para ser a vitrine do mundo. Do mundo. E o que nós estamos vendo é que o Rio de Janeiro hoje, a crise é mais aguda no Rio do que em qualquer outra cidade do país. Que coisa. É impressionante isso. É impressionante. Eu fiz os Jogos Olimpos, eu trabalhei nos Jogos, fui o DJ dos Jogos. Cara, eu nunca tinha visto isso. Eu nem imaginava que era possível o Rio de Janeiro fazer o que foi feito. É uma coisa de louco. Só quem viveu, trabalhou, sabe da capacidade da cidade de quando quer fazer. Impressionante, sabe? Impressionante. É impressionante. Impressionante. É um desperdício que nós tivemos. É isso, exatamente. Agora você vê todo o material se depreciando, perdido, pegando fogo lá na arena de ciclismo, totalmente abandonada. A cidade olímpica foi abandonada, fecharam por questão de segurança, se eu não me engano, há pouco tempo. Lá onde, da Vila Olímpica, os atletas checaram. Cara, é uma pena. É uma pena. Agora essa pandemia, vamos ver. O que você acha que vem para a prefeita aí? O Eduardo Paz vem de novo? Está animado. Ainda mais com essa pandemia, ainda está muito nebuloso. Enfim, eu acho que ele vai vir, o Eduardo Paz vai vir, outros candidatos vão vir, tem boas pessoas aí bem intencionadas, tem outra má intencionada, que a gente está falando aqui de oportunistas. É importante observar. Agora, fundamental é as pessoas saberem votar, votar em pessoas comprometidas com a cidade. Tomara que no final, o perigoso, é aquele segundo turno, um contra o outro. Isso. E aí, com falta de opção, você acaba votando no menos pior. Então, eu acho que boas pessoas, bem intencionadas, tem que ser a maioria para quando afunilar para o segundo turno, que nós tenhamos aí duas boas opções. e aí quem ganhar, enfim, independente da coloração partidária, enfim, do grupo político, que essa pessoa tenha competência e capacidade de cuidar da nossa cidade. É isso que eu desejo. Eu acho que todo cidadão deseja um bom prefeito. Você sabe, mesma coisa, a nave vai acabar daqui a, sei lá, dois minutos, talvez, dois, três, não vai passar disso. O que você não pode falar que você quer falar aqui agora? O seu futuro, além do bonde de Santa Terela, do bonde, falei certo agora. O que vem mais pela frente aí? Não, Alexandre, eu acho que a gente falou tudo, você virou um erosamento dessa tua... 20 segundos, cara. Essa provocação aí de jornalista, você consegue arrancar. Mandar um beijo no afeto. Você dá uma lida antes, se prepara. Acho que a gente falou tudo aqui nesse papo nosso aqui. 10 segundos, cara. Quer retomar? A live de retomar. Eu quero te agradecer. Alegria e prazer. de estar com você sempre, sempre. Muito obrigado e conta comigo, se você precisar também.